O que é isso, pessoal? E aí? Estamos aqui no Disneyland, aqui em Califórnia. E vamos passear, acho que nesse vídeo eu não vou te dar as 5 coisas preferidas para fazer, porque tem muitas mais coisas aqui para fazer do que no Universal, né? Mas vamos tentar ir nas atrações, ao máximo número de atrações que a gente pode fazer hoje. E no final eu vou te dar as minhas 3 coisas preferidas para fazer nos 2 parques, então vai ser divertido, né? Vai, eu tô... Ela, isso é um sonho dela, para vir no Disney e fazer isso, então... E ele é o melhor por me trazer aqui. Ah, porque eu não sou um grande fã dessas coisas, mas eu tô ansioso, vai ser legal. Vai. E... O parque de diversões é sempre divertido. Ah, eu gosto muito dos roller coasters. Aham. E ela gosta mais das outras coisas, né? Não, eu amo a montanha-russa. Mas eu gosto da experiência inteira da Disney. Ah, então vamos lá. Bom, gente, acabamos de entrar aqui na atração dos Guardians of the Galaxy, né? Guardians da Galáxia. Entramos e temos o Fast Pass, né? Que você não precisa ficar muito na fila. É. Então, a gente simplesmente entrou e quase nem vi nada sobre a atração e foi tipo um elevador que você fica subindo e descendo, ficando e descendo e foi muito legal. A gente não estava esperando isso. É muito legal. Sim, eu achei. Foi sensacional. É, acho que a gente vai fazer isso pelo menos mais uma vez, né? Sim. Antes de sair daqui. Antes de ir embora. Ah, mas foi muito legal. Eu ia, eu deveria saber que era algo assim porque dá para ver que é muito alto o prédio que é onde fica a atração. É. Mas eu simplesmente não estava esperando isso e de repente no começo você está ficando num carrinho, né? É, é tipo uma cabine, é tipo um mini elevador assim. É, e você tipo cai bem rápido, sube bem rápido. É, é aquela sensação quando você está no Maybe One e ali está descendo, né? Só que mais rápido. Mais rápido. Mas foi muito legal. Foi. Bom, gente, acabamos de fazer mais uma atração aqui, aqui. Dá para ver no fundo. É uma atração de água. Sim. Você vai de barco, barquinho, né? É, acho que é uma boia gigante, sei lá. É. E foi legal. Não sei se você acha que foi vale a pena esperar tanto na fila para fazer isso. Eu não sei. Também porque está ficando mais quente aqui, então a gente está ficando o que tem um pouquinho molhado. A Michelle ficou muito mais, mostra para eles. Eu não sei se dá para ver, meu cabelo já secou um pouco, mas, cara, isso aqui está encharcado. Está tipo encharcado demais. Eu era a que estava de costas na hora que caiu, então a água vem inteira assim nas minhas costas. E agora nós vamos para outro parque, como eu falei antes, tem duas parques aqui, né? É, são dois parques. Então, tem algumas atações aqui, acho que a gente fez tudo o que queremos fazer aqui. Então, agora vamos para outro parque. Bom, gente, vamos entrar na outra parte, a parte tipo, é o... A Disneyland. A Disneyland, é. Agora é o California Adventure Park, e eu queria falar rapidinho sobre essa rua atrás da gente, porque se chama Main Street USA, e quando eles estavam construindo o primeiro Disney World, ou Disneyland, eles construíram a rua atrás da gente, baseado numa rua de Fort Collins, Colorado, onde a gente morou. Você está falando sério? Eu estou falando sério, sim. Eu não sabia disso. E eu pesquisei muita coisa sobre a Disney antes de vir para cá. É, e você estava morando numa cidade onde essa rua foi baseada e você não sabia. Mas também, eu vou passar algumas imagens aqui para vocês verem como que... Como que, tipo, parece a rua. E na verdade, a gente morava naquela rua onde a rua é baseada. Ah, eu estou tão... Você realmente não sabia disso? Eu tinha certeza que eu já te contei para você, mas parece que não. Mas é essa rua aqui. Então, eu vou passar as imagens e vamos entrar no parque. Bom, que dia puxado. Meu Deus, estou morta. Acabamos de fazer mais quatro... Três. Três atrações. Então, precisamos voltar para outro parque e agora fazer mais uma. Voltar depois desse para assistir o show de fogos de artifício. E o desfile. E o desfile também. Então, muito puxada. E a gente estava, tipo, hoje de tarde, a gente estava meio desanamados porque estava demorando tanto para fazer qualquer coisa. Agora o parque deu uma relaxada. Não é tão cheio como estava antes. E antes de sair desse parque, a gente vai tentar achar as personagens, o Mickey e o Minnie. O Pluto e... Então, ela quer muito conhecer eles. Então, vamos lá se ela consegue tirar uma foto e vou gravar tudo. Vamos lá. Bom amor. Bom amor, estamos aqui na fila. Mas o cara acabou de nos falar que ele vai ir ligar, fazer uma... Um telefonema. Aham, muito importante. Mas todo mundo sabe que isso é um segredo, tipo... Código para ir na banhinha. Código para ir fazer xixi. Então, vamos ter que esperar mais um pouquinho ainda. Pois é. Vamos lá. Não tem problema. Não tem problema. Ok, gente. Acabamos de tirar foto com o Mickey. E passou a Minnie, então... A Michelle está me fazendo ficar na fila para tirar mais uma foto. Nem vou falar nada. Tá bom, gente. Acabamos de fazer aquele atração atrás. Chegamos e estava fechado. Calma, olha. Olha isso aqui. Essa é a minha parte, eu acho, meu... Ela está falando. Essa parte do parque é muito legal de noite. A gente estava aqui bem cedo hoje de manhã. Mas de noite fica muito, muito legal com aquelas montanhas, né? Mas as luzes estão sensacionais. As luzes e, tipo, essa rua aqui é do filme Cars, né? Essa parte do parque é do filme Cars. E é muito legal. A atração estava fechada quando chegamos, mas abriu. E, tipo, hoje de manhã a fila era duas horas, né? E a gente chegou, deu certo que esperávamos 15 minutos só para fazer. E foi um dos meus preferidos. Foi. Foi muito legal. Foi legal. Acho que o Guardians of the Galaxy foi meu preferido. Mas isso é o segundo e Space Mountain é a terceira, né? Mas olha que lindo é aqui, né? Muito lindo nessa parte. Agora só falta o desfio, né? O desfile, os fogos. Desfio é outra coisa. Desfile. O de os fogos é artifício. E talvez em Jonah Jones. A gente não está muito cansado. É, mas eu já estou... Já estamos aqui... Quantos horas hoje? A gente chegou às 10h30, são 8h30, a gente também quer 10 horas. 10 horas já. Então, eu acho que vamos assistir os dois shows e vamos para casa. Eu acho que sim. Porque já foi um dia muito, muito puxado, muito... A gente fez muitas coisas. É, puxamos. Então, vou mostrar um pouquinho... Vou mostrar um pouquinho do show e o show de fogo de artifícios. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham uma boa semana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês podem vir um dia aqui no Disney. É um lugar legal. É mágico. Para visitar. Para mim, é um lugar legal para visitar uma vez na vida. A Michelle iria, tipo, todos os fins de semana, sem poder. Eu não. Eu prefiro uma vez por 10 anos. 10 anos, é. Quando eles mudam algumas coisas no parque, vou voltar. Mas, enfim, um beijo, gente. Tchau. Tchau.